Rapaziada, antes de começar o vídeo, quem acompanha o canal aí já deve ter visto uns teasers que eu soltei de um rolê que vai acontecer no dia 3 de dezembro. E tá mais do que confirmado, dia 3 de dezembro vai rolar aí uma confraternização aqui do canal. Um mini festival, uma festa de final de ano, a festa da firma de final de ano. Vocês estão vendo na tela aí, ó, vai rolar o Blame, que é um cover do Korn, e também a banda Crespo. 35 mangos, suave, quem poder levar um brinquedo aí, novo, ou pelo menos em bom estado, né, pra doação também será muito bem-vindo. O rolê vai acontecer no Fenda 315, que fica em Perdizes aqui em São Paulo, então quem puder colar, eu espero vocês lá até dia 3 de dezembro. Valeu! Salve, galera! Beleza? Hoje a gente vai falar da confirmação do Mudvayne, sobre a banda estar trabalhando em novas músicas, do retorno da banda Kitty, que foi um fenômeno no começo dos anos 2000, da nova música do Nickelback, que foi classificada como super pesada por um site especializado, e mais. Antes da gente continuar, já deixa aquele like pra fortalecer meu corre, se inscreve se ainda não é inscrito, compartilha com seus amigos e inimigos, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo novo, e... Vamos que vamos! Help! Sons! Me! O Skwela Grind soltou o single Forced Collective Introspection, acompanhado de um clipe. O som fará parte do álbum Memory Feeder, que será lançado no próximo dia 30 de setembro. O legal também é que eles estão ao lado dos brasileiros do Test, numa turnê bem puxada lá pelos Estados Unidos. Nós estamos aqui agora, com o red-secair, Nós não fizemos o céu, e nós vamos fazer a reação, Search for interrupção, just before destruction. O que é que eles estão a fazer, mas o que é que eles estão a fazer, O que é que eles estão a fazer, e que eles estão a fazer, A banda Kitty está de volta e tocou ao vivo pela primeira vez em cinco anos no último dia 8 no Blue Ridge Rock Festival, na Virgínia, Estados Unidos. Formado por mulheres, o grupo fez grande sucesso no final dos anos 90 e início dos anos 2000, como parte do movimento New Metal, e isso se deu com seu álbum de estreia, Speed. Já naquela época, a banda levantava a discussão da representatividade feminina na música pesada. Ainda não há informações sobre um novo álbum ou single com essa mais recente formação. Ozzy Osbourne parece nunca se entregar à aposentadoria e lançou Patient No. 9, seu décimo terceiro álbum de explodição. O trabalho, que é recheado de participações especiais como Zach Wild, Jeff Beck, Tony Iommi e Eric Crapton, mostra que o icônico Príncipe das Trevas continua ativo, mesmo depois de enfrentar diversos problemas de saúde ao longo dos últimos anos. O álbum não é tão emocional como seu antecessor Ordinary Man, mas sim muito mais cheio de energia e também mais desafiador. Além de tudo, é um ótimo registro que serve para carimbar a vitalidade daquele que é um dos grandes responsáveis pela criação do estilo que a gente curte até hoje, desdobrado aí em várias vertentes. O álbum não é tão emocional. Três ex-membros da banda Children of Bodom abrirão um bar, que funcionará junto ao museu da banda e também a uma sauna. A vontade de começar o empreendimento, segundo eles, veio das viagens e turnês, nas quais eles aproveitavam para ir até os bares mais conhecidos do mundo. O Bodom Bar, que será aberto na Finlândia, terra natal da banda, ainda não teve data de inauguração e nem endereços divulgados. O Nickelback anunciou o sucessor de Feed the Machine de 2017 com o single Suncranium. No final do mês passado, a banda havia soltado um teaser com um pequeno trecho da música, que já mostrava que ela seria mais pesada do que seus singles mais conhecidos. A faixa, que foi descrita pelo site Loadwire como super pesada, fará parte do novo álbum dos caras, Get Rolling, que será lançado no próximo dia 18 de novembro. A faixa, que será lançada no próximo dia 18 de novembro. O Mudvane se reuniu para fazer shows novamente em 2021, e essa primeira sequência de apresentações dessa reunião se encerrou poucos dias atrás. Numa entrevista que fez parte de uma matéria especial do site Revolver, a banda revelou que fazer shows novamente juntos fez com que o Mudvane voltasse ao ritmo de uma banda em plena atividade, o que inclui também novas composições. Quando questionado sobre como soa o novo material do Mudvane, levando em consideração que alguns dos lançamentos antigos são bem diferentes uns dos outros, o baterista Matt Macnode respondeu. Nós estivemos fazendo demos, escrevendo e brincando. Como vai soar, eu não posso dizer honestamente. Algumas das coisas que temos mexido são pesadas. Nós brincamos com alguns sons típicos. As pessoas não ficariam muito chocadas. Mas a oportunidade de experimentar e o nosso sucesso passado me dão uma sensação de liberdade. Como de costume, galera, esses foram apenas alguns lançamentos e novidades da música pesada e alternativa que eu resolvi compartilhar com vocês. Teve algum outro lançamento, alguma resenha legal que você acha que merecia fazer parte de um vídeo como esse? Deixa aí embaixo nos comentários. Não esquecendo de deixar aquele like maroto pra fortalecer meu corre, se inscrever se ainda não é inscrito, compartilhar com os amiguinhos e inimigos, porque se satanás quiser, tamo aí na próxima. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri